Vista liberada, vamos com o Chevette e Godzilla, Cadu Moreira, versus o Gol Força Livre, na área 51 Wallace, ambos os carros que andam na casa de 5.5, esse vai ser o pega em, o atual campeão do Armagedon. E vai ser de tirar o fôlego agora, porque é o Cadu Moreira e o Wallace, Diego, dianteira para isso trazer o atual campeão do Armagedon, o Londrinense, preparado pelo mestre de Cambé, André Teru, na pista descendo com o Chevette e Godzilla. Vai enfrentar um monstro, filho de monstro, da arrancada brasileira de Gelson e Bianca, Bianca que é a mulher mais rápida do Brasil, com o Dragster. O Wallace não tem medo com a Itarumã e representa a região da capital, Gaúcha, Porto Alegre, a área 51. Visual, galera, DPS 101, a cobertura aqui no Armagedon. Caraca, e aí o palpite, galera, o atual campeão, será que passa pelo seu primeiro desafio? O Wallace, elimina o atual campeão. Será que é a conclusão de quem avança na próxima fase? Será que o Cadu vem tentando aí o bicampeonato ou o Wallace vai para a briga para o seu primeiro título, hein, Jackson? Será que é a Zebra? Será que tira agora, neste exato momento, a hegemonia do Cadu Moreira? Vamos aí, então, acompanhar o Chevette Godzilla, do Paraguense, representando a área 43 da tricampeã. Versus os gaúchos, representando a área 51, Wallace, com a senhora de força livre de abriga. Um momento de tensão. Um momento de tensão. Um momento de tensão. O Wallace passa! Meu Deus, o Cadu queimou! Caraca, meu! E comemora! Passa o atual campeão! Caraca, galera! Passou enroscado! Mas, pelo que eu vi, houve a queima do Cadu. Caraca, galera! Caraca, é coisa de louco! Meu Deus, a galera... Todo mundo aí comentando, ó! Eliminou o atual campeão, que é um guerreiro! E já pegou logo de cara uma pedreira! Estouro! Olha que o Brasil tem isso que tá E do que tá você falando! Olha o que sai aqui na terra pra galera... A gente aproveita untuk segredo! Obrigado.